Dá uma respirada que o assunto agora tem a ver com solidariedade. A gente vai falar do projeto Mão Estendida. Voluntários que se uniram, eles arrecadam doações, compram alimentos e ajudam moradores carentes de 37 bairros da Serra. Toda semana eles entregam cestas com legumes, verduras, frutas, comida que alimenta 300 famílias, como a da Vânia, que está desempregada, também a família da Lavinia, que tem dois filhos pequenos. Quem vai trazer para a gente essas informações é o Dione Silva. Ele conversou com algumas pessoas que recebem essa cesta. Eu queria te perguntar, Dione, o que essas pessoas dizem para você? O que representa receber essa cesta nesse momento tão difícil que a gente está passando? Felipe, olha, para muita gente essa é a salvação do mês, viu? Porque o dinheiro que muita gente está ganhando só dá para comprar o grosso, o arroz e feijão. Não tem dinheiro para mistura. Muita gente aproveita que economiza com essa cesta que recebem aí, que vêm legumes e verduras e usam esse dinheiro para comprar outras coisas, como um botijão de gás, por exemplo. O projeto Mão Estendida já existe há quase 20 anos e, como você disse aí, atende muita gente de 37 bairros da Serra. Vamos ver na reportagem que eu fiz com o Bernardo Braconi. Eu acompanho esse projeto há muitos anos, só que eu tinha parado, agora retornei. Por que a senhora voltou agora? Porque as coisas estão difíceis com essa pandemia, essa doençada aí. Eu estou desempregada, não sou aposentada. O meu marido deu um AVC, está lá em cima da cama que eu assistendo. Aí eu voltei para aqui, porque aí eu faço uma sopinha para ele, eu também como. As coisas que tem aí, que eles dão agora. Ajuda bastante. Toda semana, esse projeto, desenvolvido por uma igreja evangélica na Serra, distribui centenas de cestas com legumes e verduras para famílias de baixa renda. O projeto Mão Estendida, ele tem há mais de 20 anos trabalhando com ações que trabalham com as famílias. Então, nós atendemos famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso município. Hoje, nós atendemos 300 famílias que são cadastradas. Toda segunda-feira, nós entregamos uma cesta de legumes e verduras a essas famílias. Além das cestas para as famílias já cadastradas, os voluntários sempre separam cestas extras. É que o número de pessoas precisando de ajuda aumentou bastante na pandemia. Antes da pandemia, eu tinha em torno de 20 a 25 pessoas. Hoje, pós-pandemia, eu tenho em torno de 30 a 40 pessoas. E o que essas pessoas alegam? Por que elas começaram a vir? Há falta de emprego, dificuldade dentro de casa, precisando de alimento. Então, essas pessoas estão vindo ao projeto em busca desse alimento, em busca de uma ajuda, de uma mão estendida. Mão estendida que chegou na hora certa para a família da Vânia. Eu estou desempregada, meu marido tem 64 anos, não pode trabalhar. Porque ele pegou Covid, então não pode trabalhar. Então, é eu que pego minhas latinhas, pego meu papelão, faço o bolo, tiro 60 real, tem vezes que dá 80 real, tem vezes que não dá nada. Antes que eu compro um arroz, eu compro feijão, eu compro um pedacinho de carne, compro um pinho de ovo. E assim nós vamos vivendo. Até Deus abençoar que você perdeu a minha pasta e que eu consigo um emprego bom de carteira assinada. O projeto vive de doações e da venda de materiais recicláveis. Esses materiais são levados pelos próprios moradores, uma forma de retribuir a força que recebem. O seu Moacir já foi ajudado pelo projeto e hoje devolve o que recebeu. É um lugar que sempre me ajudou. Uma mão lava a outra. A gente já foi no Ceasa, hoje buscar as verduras. O Lucas é outro que doa o tempo para ajudar. Quando a gente vê as pessoas ali fora pegando a cesta e felizes, saindo, que puderam pegar uma cesta hoje, não ficou sem, isso é gratificante, né? Na cesta vai abobrinha, batata doce, couve, cenoura, beterraba. O dinheiro que a Fernanda deixa de gastar na feira vai para outro lugar. O dinheiro que você sobra da verdura, você compra carne, dá para você tirar um xérix, dá para você plastificar uma certidão. Já dá para você comprar umas duas galinhas de 20. Dá para você pegar uns 50 da feira, inteirar mais 30 e comprar um gás. Então isso, para mim, é gratificante e ajuda muito. Também ajuda a Lavínia a criar os filhos. Lá em casa são eu e mais duas crianças, né? Eu tomo conta de mais três crianças. Eu venho aqui tem quase quatro anos. Isso me ajuda muito. Agora já em casa, a Lavínia já está lavando aqui os legumes, já é para o cardápio de hoje à noite. Com certeza. O que você vai fazer hoje, Lavínia? Vou fazer uma sopinha, né? Está o friozinho, né? E a gente vai fazer uma sopinha. E dá para quanto tempo esses legumes que você traz? Para uma semana. Um que você não gasta para comprar legumes e verduras para cá. O que você compra? Ah, eu invisto na mistura, né? No biscoito, no leite. Que tem criança, né? Então é necessário o leite e o biscoito, né? A sopa da minha mãe é uma delícia. Bonito, né? Ver esse projeto. Já funciona há mais de 20 anos lá na Serra, atendendo muitas pessoas de comunidades carentes. E agora, na pandemia, o projeto tem ajudado muito mais, porque como o coordenador falou aí para a gente, muitas pessoas perderam o emprego, já não dependiam mais dessas cestas semanalmente, e agora voltaram para o projeto em busca de ajuda. O que eles conseguem economizar com a feira, eles acabam aí usando esse dinheiro para pagar outras contas ou para comprar o que precisa dentro de casa, como, por exemplo, um botijão de gás. Felipe Lemos, eu volto com você aí no estúdio. Te agradeço, Johnny. Bonita história, viu? Um abraço para você.